Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Tava em casa e as meninas me ligando Me convidando para ir para o boteco Pra tomar todas, bagunçar e encher a cara Beijar na boca até encher o caneco De madrugada todo mundo embriagado Descabelado sem saber pra onde ia E a amiga olhou na cara da outra Do muito louco e desse jeito só dizia Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra, eita porra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Tava em casa e as meninas me ligando Me convidando para ir para o boteco Pra beber todas, bagunçar e encher a cara Beijar na boca até encher o caneco De madrugada todo mundo embriagado Descabelado sem saber pra onde ia E a amiga olhou na cara da outra Tô muito louca e desse jeito só dizia Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra Eita porra, eita porra Traga cachaça e quem não aguentar que corra Hoje eu apronto e bebo tudo nessa zorra E o coração faz tu, tu, tu Sempre gostei de um forró gaúcho Olha a fregada, olha a batida Forró gaúcho aí E o coração faz tu, 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 tu Vem pra porra, vem pra porra Vai carcar as mãos e quem não aguenta de mim É pra mim, é pra mim